Parará, 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 pará, pá, pá Parará, 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 pará, pá, pá Ei, vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Desvendar o meu amor Vem comigo! Sei, sei que nunca mentiu pra mim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvendar o sentimento mais profundo Dessa onda se quiser pode pedir Ai eu sou duro, sou duro Vem comigo! Vai amor, quem sabe que tá assim? Me faz tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só seu amor me satisfaz Vai amor, invade o meu corpo Tem que ser agora, vê se não demora Eu vou te amar Parará, parará, todo mundo comigo assim Parará, parará, pá, pá Parará, divaçom Parará, 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 pará, pá, pá, pê Ei, vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer E você vai virar enlouquecer Desvendar o meu amor Sei, sei que nunca vai mentir pra mim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra mim Te levar pra mim Te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvendar o sentimento mais profundo Dessa onda se quiser pode pedir Ai eu sou duro, sou duro Vai amor, me faz sentir tudo de novo Tu me dá um beijo bem gostoso Só seu amor me satisfaz Vai amor, invade o meu corpo Tem que ser agora, vê se não demora Eu vou te amar Parará, 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 pá Parará, pará, pá, pá, pá Raquel, você é claro Parará, arrastando com você Parará, pará, pá, pá Rony mais sucesso Diretamente para os corações Apaixonado Parará, 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 pá Parará, 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 pá Parará, 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 pá